O Cruzeiro que segue treinando aí na Toca da Raposa 2, durante essa semana os treinos no período da manhã, lembrando que o último treino realizado pelo Cruzeiro vai ser na sexta-feira e no sábado tem jogo. O jogo às 10h30 da manhã na Arena Independência e, claro, a nossa jornada esportiva começando às 9h30 da manhã do próximo sábado. Muitas reclamações dos torcedores com dificuldades para comprar os ingressos aí, né, em relação a valores, enfim. O Cruzeiro que agora, a princípio, né, o Cruzeiro que já declarou que não irá atuar nessa temporada no Mineirão, não irá jogar no Mineirão porque não entrou num acordo com a Minas Arena, mas o governo do estado ontem, seu Gilberto, entrou no meio aí dessa confusão toda e vamos ver o que pode acontecer. Falando aí do time, o Gilberto está treinando normalmente, o Cruzeiro já está agilizando a papelada para ver se o jogador consegue ter o nome publicado no BID. Não sei se vai dar tempo para esse final de semana e se ele tiver o nome publicado no BID, eu também não me assustaria se o Pessoalano já levasse o jogador, já relacionasse ele para a partida. Não estou dizendo que ele vai ser titular, nem nada disso. De repente o Gilberto pode até aparecer, né, nesse jogo. O Cruzeiro que vai fazer a ação aí para poder lançar o novo uniforme e também o novo patrocinador Master, que vai ser o terceiro maior do futebol brasileiro, Milton. Sim, exatamente. E seria interessante, o Gilberto deve estar bem fisicamente, né? Sim, ele está bem fisicamente. Estava treinando, estava atuando. Então, ótimo, porque seria interessante aí esse jogo no Independência ter aí, de repente, a entrada do Gilberto, nem que seja um segundo tempo, né, para a gente poder curtir um pouquinho. Então, vamos lá.